Amores e amores, ai tô um pouquinho cansada, sabe por quê? Porque eu estava pesquisando minhas compras humildes, mas bem pesquisadas. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Tenho que mostrar tudo que eu faço, né gente? Olha aqui. Esse aqui é a transparência, vou fazer uma inauguração, esse aqui custou 5 reais. Tem mais, calma aí gente, deixa eu pegar aqui. Esse aqui com brilho, eu amo brilho gente, deixa eu ver aqui, calma aí. Esse aqui foi 10 reais que eu comprei ali na rua, olha que lindo. E esse inclusive eu vou usar numa inauguração, vocês vão ver com esse look daqui a pouco. Mas pra você ver, você tem que estar inscrito no canal e ativar o sininho, tá bom gente? Que chega a notificação aí, todo vídeo novo que eu lançar. E esse aqui foi pra minha maninha, pra minha irmãzinha, custou 5 reais também com brilho. Olha que fofinho gente, tá bom, já chega de compras e vamos direto ao assunto desse vídeo. Calma aí que caiu até a luz aqui. Ó, deixa eu dar pro meu câmera segurar aqui minhas compras. E agora eu vou falar do que realmente interessa. Estou aqui na churrascaria Os Gaúchos da Carnot. Olha ali, próximo aos grandes shoppings aqui do estacionamento do Azulão. Gente, aqui você economiza inclusive no almoço. Olha aqui, deixa eu falar do preço pra vocês. Você serve à vontade e paga 15 reais. Também dá pra fazer o churrasco, comer com o churrasco a 25 reais. E o Marmitex você paga só 9,99. Eu já estive aqui de manhã cedinho e vou mostrar pra vocês como tudo é organizado por aqui. E agora é minha vez, né gente? Eu vou almoçar, tchau. Agora eu vou ter o privilégio de mostrar esse buffet maravilhoso pra vocês. Olha o tamanho do buffet. Tudo muito organizado, gente. Olha aqui, essa é a sessão das saladas. Pra você almoçar com bastante saladas. Lembrando que também tem sobremesas grátis aqui no buffet. E claro, os principais aqui, arroz, feijão. Tem muitas misturas também pra você almoçar com variedade nas misturas. Olha o tamanho disso, gente. Aqui é um restaurante mesmo pra você almoçar super bem. E aberto desde as 9 horas da manhã. E também deixa eu mostrar aqui o churrasco. São carnes assadas, ó. Mostra aqui. E já tá tudo pronto. Agora é por volta de 9 horas da manhã. E o buffet já tá completo, organizado. Pro pessoal vir aqui almoçar. Carnes assadas são picanha, alcatra, fraldinha, cupim, costela, picanha ao alho, coraçãozinho, linguiça, maminha, pernil e calabresa apimentada. E o churrasco sendo preparado, já assado de manhã cedinho. E deixa eu mostrar também a cozinha pra vocês. Olha, visite a nossa cozinha. Quando você passar aqui, pode visitar a cozinha. Tá tudo sendo preparado. As 9 horas da manhã. Meu Deus, mas como isso aqui é enorme. São mais de 220 lugares simultaneamente. E vem pra cá que eu quero mostrar pra vocês o buffet. Tudo com muita qualidade. Inspecionado, inclusive pela nutricionista. Bora conversar com ela um pouquinho? Bem, eu estou aqui com a Rose, ela é nutricionista e ela vai explicar um pouquinho sobre esse trabalho. Que é a medida temperatura logo cedinho, inspecionado o buffet. Explica aí pra gente, Rose. Então, no caso, a produção é feita e verificada quando o funcionário chega, né? Acontecendo a higienização de mãos antes de ir para a produção. Isso aí é verificado e confirmado com a nutricionista o início da produção. Daí, é passado ao buffet, as comidas preparadas nas temperaturas corretas, né? Segundo a legislação. No caso, eu afiro todas as temperaturas no buffet. Anoto em planilhas, né? Onde é liberado a partir das 9 da manhã o buffet aqui. Nós temos desde saladas, né? Saladas, carnes, assados, né? E o churrasqueiro ao fundo, né? Servindo toda a parte de assados, ok? Então, vimos que aqui tem segurança alimentar. Tudo inspecionado, tudo direitinho. Aquela segurança pra você vir aqui almoçar com qualidade. Não é isso, Rose? Muito obrigada, Rose, pela sua participação. Pode ficar tranquilo que aqui é garantido, né? Os clientes entram e ficam à vontade, se servem à vontade, ok? Que ótimo! Então, passa aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Voltamos. Eu estou aqui com o Matheus. Ele vai falar um pouco desse buffet maravilhoso. Aproveita, fala um pouco dos pratos semanais e convida o pessoal pra vir aqui almoçar. Então, pessoal, aqui no buffet a gente tem vários tipos de pratos. Você pode servir à vontade. Tem a parte da salada ali que tem umas 9 a 10 opções de salada. Tem a sobremesa, que a gente trabalha também com a sobremesa. Tem umas 4 opções, até 6 a gente pode colocar no buffet. E tem a parte quente. Na quarta-feira a gente trabalha com feijoada. No sábado também a gente trabalha com feijoada. Viu? E tem a parte do churrasco também. Caso vocês queiram servir com churrasco, aí é à vontade. Tem 10 opções, 11 opções no churrasco. Olha o tamanho do buffet. Deu até fome agora. Olha aqui, vim pra cá. A parte das misturas também. O pessoal já tá almoçando. Porque aqui o buffet é liberado desde as 9 horas da manhã. Olha aqui, é sobremesas grátis. Também tem a área da salada. Olha aqui. Opções nas saladas aqui. Pra você almoçar muito bem com vários tipos de saladas. Aqui o buffet é completo. E o melhor que você que se serve. Repete quantas vezes quiser. E o valor único de 15 reais. Também dá pra você almoçar com churrasco. Fazer o seu marmitex. Tudo liberado. Passa aqui nos gaúchos da Carnot. Agora eu estou chegando aqui no buffet. Já a movimentação intensa. Agora no horário que tá começando o almoço. Olha como já tá. Todo mundo vem aqui pra almoçar perto aqui da região. E como eu já havia comentado, aqui é o almoço da madrugada. O pessoal que vem comprar de madrugada acaba almoçando aqui. Porque a barata é você que se serve. Olha aqui. Todo mundo sentado aqui. O espaço é enorme. Vira aqui pra gente mostrar o espaço enorme. E você pode vir aqui e se sentar com conforto. E é claro, satisfação no almoço. Chegando aqui no buffet. O pessoal também já tá chegando. Vou entrar aqui na fila. Movimentação intensa. Agora tá chegando o horário do almoço. Olha o pessoal já tá se servindo. Aqui o meu espaço é amplo. Olha gente. Dá pra você se sentar com bastante conforto. E é isso gente. Vou lá almoçar. Tchau. Beijo. Se inscreve no canal e deixa seu like.